Fala galera, beleza? Gravar um videozinho aqui Mais um comprador que recebeu a central Lá hoje Isso aqui foi no sábado Ele entrou em contato, passei os valores pra ele Aí ele comentou de pagar vista e tal Encaminhei pra ele os dados bancários Depois o Pix e tal Ele fez a transferência Como vocês podem ver aqui Não aparece o documento dele Mas foi a vista Show Aí aqui Vamos lá, vou voltar Isso no sábado Na segunda-feira Encaminhei pra ele O contato aqui do Ribeiro Passei pra ele todas as informações Direitinho Aí na segunda eu encaminhei o código Passei o passo a passo pra ele Tudo direitinho E aqui hoje Dia 24 Ele me mandou o vídeo Falando que ia receber Eu avisei ele hoje de manhã Que saiu pra entrega e tal E ele mandou esse vídeo aqui Boa tarde pessoal Hoje é Sexta-feira Dia 24 Quatro e meia da tarde Júnior Acabei de receber aqui teu material Aí pessoal Comprei um Fiat Estilo Eu tava piruando aí na internet Atrás de um multimídia Pra colocar no carro E eu achei aí dentro do YouTube O Clube do Estilo E nos vídeos lá Eu tinha visto lá Os estilos com a tela gigante E o Júnior que vende Esse material aqui Comprei na terça Hoje, sexta-feira Chegou Tá aqui ó Júnior Deixa eu mostrar aqui ó Tá Bem embaladinho Seguro pra caramba Tá Bom, só pra alertar Ele não comprou na terça Ele se enganou Ele comprou no sábado Mas eu postei pra ele na segunda Nota Pessoal que estiver interessado Em comprar multimídia Pra o seu carro Se for Fiat Estilo Então tá na mão Protegido E tá aqui ó Aquele mundo de cabos e chicotes Manual tá aqui Já conferi tudo Montei de volta Pra mostrar aqui no vídeo Tá Campeira de ré Com todos os cabos e chicotes Também Manual aqui Tudo certinho Tá O chicote grandão aqui Também vem junto E Olha o tamanho dessa tela Ela vem Bem Bem paradinha Tá Saco plástico aqui Ela vem dentro A caixinha toda Acolchoada Tá Soft touch Tela é grande Cara Minha mão que não é pequena Olha o tamanho da tela 10.1 polegadas Se não me engano 10.1 polegadas Tá aqui Julião Tu é o cara Me orientou totalmente Me ligou Mandou mensagem De whatsapp Mandou tutorial De montagem Do equipamento Do multimídio no carro Me orientou Comprar aqui O interface Da Favtech Também Tá Tudo isso aí Juntas minhas dúvidas Todas Enquanto Eu não tava 100% sanado Com minhas pones Todas aqui De dúvida Ele Não parou De me orientar Tá Junião é o irmão Fiz um amigo Mirei cliente E fiz um amigo Junio Tu é 10 Hein Tu é 10 Pessoal Aqui Coloca o multimídio No carro Tá Abraço Júnior Deus abençoe Cara Bom Aí aqui Galera Saindo aqui Ele até mandou Um áudio Depois Perguntando Se o vídeo Tava bom Fala Junião Beleza Júnior Vê se esse vídeo Ficou bom Eu sou péssimo De fazer essas coisas De falar Em público De fazer vídeo Eu sou péssimo Essas coisas E como é que ficou Isso Se não ficou bom Você me fala Nem que for uns 50 Que eu mil A gente vai fazer um vídeo Até ficar bom Te atender Tá avaliado Se não ficou Desvaliado Eu vou fazer Que vai ficar bom Eu falei pra ele Que o negócio É a opinião dele É a minha opinião Sincera Não é pra fazer Do jeito que eu quero É pra fazer Do jeito que ele quiser E com as impressões dele Acabei de mandar isso pra ele Agora e ele já me respondeu Vamos ver Ao vivo Eu falei a verdade mesmo É Tu deu um pós-venda Pós não Porque A atenção que tu deu Foi antes Durante e depois Da aquisição Do material Pô É fenomenal Fenomenal Tu me ajudou Com o dispositivo Lá Com o interface Tu me ajudou Lá com Esqueci o nome agora Do camarada Das peças Lá do carro Inclusive Comprei o kit Comprei ontem O kit com ele Do para-choque Da frente Lá As peças Eu comprei Com o primeiro De dor Pô Sensacional Sensacional É Quis um amigo Irmão Se precisar Qualquer coisa Tu me pede aqui Tu me fala Tu me chama aí Beleza Quando Quando instalar No carro O equipamento Aí eu faço outro vídeo Abraço Boa noite Com Deus Bom É isso Rapaziada Quem tiver interesse Aí na central DDD É 11 9 6384 5498 Só chamar Valeu